Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou distribuidor de cosméticos profissionais para salões de beleza e a gente tá sempre estudando, sempre proporcionando aos nossos clientes uma forma mais fácil de trabalhar que dê um resultado melhor e com isso eu fiz o método LISOS do Felipe Restini que foi extremamente importante pra gente, tá? E hoje a gente dissemina esse trabalho, esse método para as nossas clientes, com os nossos produtos também, inclusive e tem tido um resultado fantástico, tem valorizado muito o trabalho do profissional cabeleireiro e tem agregado valor, né? Tem tido clientes super satisfeitos com os processos e com isso, né, pessoal, a gente sabe que a gente ganha a fidelização dos clientes, né? O método LISOS é um processo fantástico que consiste na preparação do cabelo, na proteção do cabelo do processo de alisamento em si e da finalização, tá? Então, com isso você consegue agregar valor ao seu trabalho e um resultado muito melhor. Então, faça você também o curso do Método LISOS de Felipe Restini. A gente recomenda. Obrigado!